O dia 5 de julho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, criado há mais de 40 anos para alertar a população sobre a necessidade de se preservar os recursos que a natureza oferece. Nesse dia, a Embrapa Clima Temperado e outras instituições ocuparam o espaço do Parque da Baronesa, em Pelotas, para levar ao público atividades relacionadas à conservação do meio ambiente. O relatório Meio Ambiente Saudável – Povo Saudável foi lançado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele alerta que só a poluição do ar é responsável pela morte de mais de 6 milhões de pessoas e que 80% dos centros urbanos não atingem os padrões de qualidade do ar definidos pela ONU. Para levar esse tipo de informação até o público e criar uma consciência de preservação, o secretário de qualidade ambiental, Felipe Garcia, destaca a importância do trabalho nesse meio. Nós nos preocupamos com licenciamento de empresas, licenciamento de atividades, sempre nos preocupados em ambientalmente fazer a coisa correta, porque é dessas pequenas ações, é desse trabalho que nós vamos construindo uma sociedade mais limpa, mais justa e mais ambientalmente correta. As atividades foram pensadas para crianças do ensino fundamental, vindas das escolas de Pelotas. Para entreter todo mundo, o projeto Vida Ativa da Secretaria de Educação e Desporto levou brinquedos infláveis para a baronesa. Já as instituições de ensino da cidade ofereceram exposições e trilhas ecológicas para os pequenos. A gente tem que ter justamente a consciência do educar. A gente quando vê essas crianças todas brincando, mas brincando, se divertindo, poderiam estar na sala de aula, mas hoje eu acho que aqui elas aprendem muito. E nós temos que investir na consciência dessas crianças, na educação ambiental, para que a gente possa ter um futuro, ter esse ambientalmente mais satisfeito, mais aprazível para a sociedade, passa fundamentalmente pela educação nas crianças. Educação do meio ambiente, do que fazer, do como fazer e por que fazer. A Embrapa se fez presente na ação Seja um Herói, Ajude a Salvar o Planeta, que foi uma parceria com a Prefeitura de Pelotas pela Secretaria de Qualidade Ambiental. A atividade lúdica faz parte da programação do junho ambiental da instituição. E as crianças puderam pintar seu próprio super-herói, escolher que poder ele teria para salvar o meio ambiente. A Embrapa trabalha com o ambiente natural, né? Então, o nosso ponto de partida é a água, é o solo, as sementes. Estamos falando um pouquinho sobre a reutilização dos resíduos e a proteção dos nossos recursos naturais. E isso com as crianças, né? Então, com as crianças que elas já trazem isso para dentro das famílias e que acabam sendo multiplicadores dessa proposta. Houve ainda a troca de lixos eletrônicos por mudas de árvores, numa ação do Departamento de Educação Ambiental da SQA. Tudo para incentivar ainda mais a criação de um planeta mais saudável e sustentável.